Música Música Aê, Rd7, pode botar pra Ritmines Eta porra Música E aê, Dd4, do IPL? Olha quem faz com montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Tocando es cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da tomada Neste marcha, se parna, se tromba Nas velhas eroadas E tu faz stories, bota no meu alocado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, me dá sério, vou ficar Tô com a minha escobaia, a minha joga não tá Na mirada fechada, a mamãe não tá Tudo se dá liberada, a putaria começou Hey, hey, ho, ho, hey, hey, ho, ho Tudo se dá liberada, a putaria começou Hey, hey, ho, hey, hey, ho, ho Tudo se dá liberada, a putaria começou Hey, hey, ho, ho, hey, hey, ho, ho Tudo se dá liberada, a putaria começou Hey, hey, ho, ho, hey, ho, ho E aí, ho, 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 ho E aí, DDDF de PL, do BF 20, Zezo Peguei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar TAP, 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 TAP